Diz lá outra vez isso, e ele voltava a repetir, garante e vale o vinho, o que ele gostava muito, o aveledo, o que tu quiseres, enquanto tu não tocas lá em cima, não tens hipótese, é muito alto, não tens hipótese. Ele começa-se a preparar, vem para trás, começa a medir, a impulsão, começa a fazer assim, pá, já está a correr, pá, dá um salto para o pé esquerdo, bem, ah, vem até aquela d*** toda, aquilo cai tudo, aquilo cai tudo. E eles sabiam que o Zé era capaz de fazer aquilo. Pois, incentivavam mais. Por isso incentivavam a fazer aquilo, por isso mesmo, tinha que ir. Depois eles chegavam ao fim e diziam assim, consegui ou não consegui, venha às minhas garrafinhas de aveleda, venha a uma aveleda. Seja bem-vindo a mais um Barra Sport TV, desta vez deixámos os campos de futebol, as quadras de futsal, também os ringues das modalidades e viemos a toda a velocidade até ao Algarve, ao encontro de dois antigos campeões nacionais de rallies, foram campeões não há muito tempo. Falamos do Ricardo Teodosio e também do José Teixeira, dois Algarvius que se dispuseram a estar connosco para este bar, duas semanas, onde Carlos Manuel se antevê aqui um duelo muito... Eu fujo, sou para andar de cá. Já te convidaram e vais a seguir. Não, não, não. A seguir vais lá fora, dá uma voltinha. Não, não há selos. Não, não. Não, não, Miguel, isso não, não há. Mas já vi que estamos a fazer quase todas as modalidades, não é? Sim, sim. Mas isto é um bar aberto. É mesmo aberto. Precisamente. Eu vou apagar, pois é, é aberto, pois é. Mas vou dizer mais ainda, Miguel. Vou apagar de eu bater palmas. Mas vou dizer mais ainda. Já disseste onde estávamos, a zona, não é? Algarve. Diz-se no Algarve. Não disseste ao Algarve. Na guia. Na guia. Na guia. Na guia. Na guia. Na guia. Estamos na guia aqui no... Isto é muito conhecido, pá. Ainda por cima é... Além de ser dos carros, ainda tem aqui a papinha feita. Estamos aqui no... O Teodósio. Aqui na guia. E o que é que se come na guia? Franguinho à guia. Ah, chegava que dizia que era pato. Chegava que ias dizer que era pato. Franguinho à guia. Foi bom. Mas mais uma vez, hoje até posso dizer que a minha mulher confirmou isso. Eu mandei-lhe a fotografia, comi uma perninha de frango e tu tinhas o prato cheio. E eu comi uma perninha. Mas de resto, o melhor ainda que foi como nós viemos hoje. Como é que viemos? Eu e o Miguel. Viemos os dois. O Miguel a conduzir. Como é que é o carro? Estás a ver, Vênus? Isso mesmo. Viemos os dois para ir abaixo, a Lisboa. Isto é a terceira? De Lisboa para cá. Viemos os dois. Parecíamos os Flintstones. Os dois naquele caso. Foi uma viagem boa. Está solinho hoje. Foi muito bom. Mas o resto agora de histórias... Estamos aqui com dois campeões. Estamos. Dois campeões. Tu disseste antigos campeões. Mas foi em 19. Em 19. E em 20 não foram porque aquilo ficou a meio quase. Andou devagarinho. Corre hoje, corre hoje. Depois corre amanhã, corre amanhã. E houve uma que nem correram. Pararam, não é? Mas pronto. Epá, temos histórias que devem ser um bocadinho diferentes daquilo que normalmente estamos habituados também no futebol, não é? E no balneário. Mas eles têm um balneário. Pois têm. Dentro do carro, os dois. Aquilo é um balneário. Não. E é importante... Devem ter muitas histórias dos dois. É importante referir que o Ricardo e o Zé andam há quase 20 anos juntos dentro de um... Então, Ricardo, começo por ti. Deve haver alturas e fazem que vocês não se podem ver um ao outro. Não. Não? Não. Não acredito, pá. Não, não. Então são casados? Não. Essa parte dos casados, não. Mas eu acho que às vezes há relações de pessoas que casaram que são piores que a nossa. Nós temos uma relação muito boa, porque tem que ser mesmo assim. Claro, claro. Nós temos... Se não fosse dessa maneira, nós não andávamos juntos. E eu tenho que ter muita confiança no Zé. E o Zé tem que ter muita confiança em mim, porque isto é um trabalho de ambos. Porque se o Zé se enganar, vai correr mal alguma coisa para a gente os dois. Porque é o que leva o carro na mão, mas o Zé que vai dar a nota. Se o Zé se enganar a dar a nota, e eu acredito no Zé, e por qualquer coisa, faço mesmo aquilo que o Zé me está a dizer. Porque eu, supostamente, tenho que fazer o que ele me diz, não é? Sim. Em tese, não é em tese. Em tese é assim. As notas são tiradas previamente. E essas notas sou eu que as dito ao Zé. Eu dito as notas ao Zé, curva esquerda 5, para a direita 7, fecha para a direita 2. Pronto, isto é as nossas notas. Mas depois, pronto, isto é muito mais informação. E o Zé vai-me passar essa informação toda antes de eu chegar à curva. Há pilotos que usam de uma maneira, outros que usam de outra. Eu, normalmente, é praticamente curva à curva. Ou, às vezes, duas curvas. Antes da curva de eu chegar, eu já sei a nota. E como eu já sei a nota, eu já sei que posso atirar lá para dentro da nota, daquela maneira. Claro, pode haver um imprevisto, que há muito nos rallies, que é estar... As lombas? Não, pode estar pedras, que à primeira passagem não estava. Ou, então, o piloto passou à nossa frente, cortou um pouquinho mais que nós, ou que deveria. Que deveria. Não tem lá a linha que se tem que cortar assim, claro. Mas, cortou e que eu pôs pedras na estrada. E nós viemos atrás, claro que a zona é cega, e nós já teremos que estar para dentro, com a velocidade que nós achamos que devemos, e está lá aquelas pedras. E aí vai ser a capacidade de improviso minha, de tentar, a todo custo, evitar as pedras, evitar os danos no carro... É o momento. E ter que mudar de trajetória, ou passar por cima... Pois, para entrar em outra curva, uma coisa que já muda tudo, não é? Ou para passar por cima das pedras, de maneira a que não for roda nenhuma. E eu tenho muitas vezes, de apanharmos pedras, e eu tento a todo custo, em vez de passar a direita por cima delas, eu tento passar de lado. E isso faz sem frações de segundo, não é? Que é para o obstáculo que aparece à minha frente, que está aqui assim, e pode-se passar com duas rodas por cima, desta maneira. Porque as rodas vão alinhadas, e se nós passarmos de lado, as rodas passam, podem passar assim, perto uma da outra, e podem apanhar as duas. Eu faço assim, e passo com o carro por cima delas de lado, completamente de lado, a tentar evitar os furos, não é? Mas pronto, isto se a curva a seguir o permitir, não é? Se não o permitir, eu tenho que tentar evitar, a todo custo, de bater nas rodas, porque os pneus, pois aquilo... Não é de ferro, não é? O que é que está fazendo, Paulo? A aderência não era a mesma. E depois a suspensão também me trabalhava muito bem. Zé, e ir, ir, ir... Quer dizer, na bocada estávamos a falar, em off, estávamos a ir e a coisa... Eu era a única maneira que conseguia andar ali, era agachando, não havia nada, e ali a ditar a curva 7, curva 2, curva 7. Para ti é preferível, tu não vês caminho quase, ou praticamente não vês, muito raro. Eu geralmente olho para a frente das retas. Quando as há? A cadência é forte, nós vamos com uma velocidade que, se eu estivesse a olhar para a estrada... Não tens hipóteses de dar as notas. Perdi as notas. Sim, claro. É assim, o que é que acontece? Nós navegadores vamos sempre sentados mais baixos que o piloto, também para tentar sentir o carro. Quanto mais baixo nós tivermos, para além do centro de gravidade do carro, rebaixar o que é preferível, em termos do desempenho do carro, nós... Sentir o carro é... Com o rabinho. Com o rabinho. E saberes de antemão, conhecendo bem o carro, já sabes mais ou menos como é que ele vai. Imagina esta, Manoel. Eu disse-lhe que era uma esquerda, entra-se a XPTO, não é? E que a seguir tem uma direita. Quer dizer, se eu estou à espera de sentir, fazer este movimento e o carro não está a fazer, peraí. Pois, já fui. Mas se eu o senti, eu pensei que posso continuar a dizer as seguintes. Sim, sim. Basicamente é esta. Fogo, eu não conseguia ir ao lado. Ricardo, tem episódios... Interessantes. Interessantes. Pintorescos, curiosos. Estamos a dizer, às vezes, às vezes, eu tenho os episódios. Porquê? Porque o Zé... Eu vou só interromper. Ele assusta-se muito mais do que eu, ao contrário do que as pessoas pensam. É? É. Porque o Zé vai com a cabeça em baixo. Pois. E eu vou com a cabeça com os olhos abertos. Tu é que vais a ver. À procura de tudo, não é? E tu é que pensas. Tens que ver tudo. Tens que ver tudo e não acertar em nada. Pois. Ou tentar evitar de acertar. O que é que acontece? Às vezes, eu apanho sustos. Porque eu é que estou a ver onde é que me meti. O que é que eu digo? Não diz-te tudo e mais. Digo-te tudo e mais alguma coisa. És capaz de dizer assim... Ai, o Zé, olha este susto e eu apanhei. Não, não. O Zé fala com o carro. E ele começa a dizer assim... Onde é que tu pensas que vais? Anda cá para aqui. Então, então... É impossível. Para mim, é aquela parte que eu tenho que concentrar para não rir. Já pensas que mandas? Não. Já mandas, não. Fazes conta que é esposa? Sim. Ah, então, mas isso depois já... Já mandas para três. Já tens duas. Já, já. Mas eu costumo entrar as pessoas a falar para o carro. Falo para o carro. E vou-lhe conduzir. E eu disse, não vais para aí. Olha, tu te alejas. Não procura mais para aí. É uma forma também... Agora, sério. É uma forma também de... Aliviares, às vezes, o receio que tens e... Não, não. Aquilo é espontâneo. Não, mas não. Também tens algum receio. Sim. Algum medo. Também tem algum... Assim. Isto aqui, quando acaba lá em baixas costas, também aperta. Mas, normalmente, o nosso... O nosso... Eu falo para mim. O meu... Os sustos que eu apanho. Onde eu posso apanhar medo. Aqui não se posa que é medo. É só um susto. Apanhas um susto aqui. E depois aquilo... Tem que passar, porque já estás quase noutro. Mas o que é que acontece? Às vezes o susto é... É maior. Maior que a conta. E o que é que acontece? As perninhas ficam assim a tremer. E a gente, às vezes, acabamos os troços. E eu apanho um queigasse daqueles fortes pelo caminho. E venho ali. Enquanto troço, eu a sustei-me, mas continuei sempre no... Tentar sempre para dar o mais rápido. Quando se para no fim do troço, E eu ponho o pé... Porque normalmente eu travo muito com o pé esquerdo. E estou a travar. E normalmente, quando eu estou para parar, Eu travo com os dois pés. Porque o pedal é relativamente grande. E eu ponho os dois pés no pedal. Fico com os dois pés apoiados. Ficam só apoiados. É um vício que eu tenho. Ficam apoiados. Mas é normal. E quando eu sinto as pernas a tremer, É porque o cagaço que foi antes foi assim daqueles fortes. Não estou a falar só de ti, de todos os outros goleadores, Travarem muito com o pé esquerdo. Nem todos fazem, se calhar. É assim, nem todos os pilotos o fazem. Pois, acho porquê. Porque, pá, eu lembro... Mas os pilotos mais recentes fazem todos. Antigamente não havia os automáticos. Era de mudanças. A gente dava ali. Quando vê os automáticos, A sensibilidade da perna esquerda é completamente diferente. A esquerda, quando vai à embreagem, é para ir à embreagem. Como o travão era maior, A malta às vezes queria ir à embreagem, Travava-me até com a cabeça. Só no volante. Mas isso aconteceu com a mim. Pois. E tens sensibilidade mesmo na corrida. Isso é uma rotina já que tens. É a rotina. É o treino. É o treino. São muitos anos. São 30 anos. Fez 30 anos agora em 2020. Que nós... Que eu faço corridas. O que é que acontece? O meu início de carreira foi onde? Foi nos kartos. Nos kartos, sim. E os kartos, o que acontece? O pé esquerdo é o pé que trava. E é sempre um pedal duro. Eu não gosto dos carros que têm um pedal mole. E isso foi um dos meus handicaps. Eu tive um pedal, sim. Em 2020 foi um dos meus handicaps Com o pedal mole deste novo Skoda. Porque o pedal fica muito mole. E eu estou habituado a um pedal duro. E isso o carro travava demais E fez-me perder, entre aspas, segundos. Algum tempo, sim. E às vezes um pouco da confiança No que ia fazendo Por causa que o pedal Estava lá em excesso. Pois. Porque quando o pedal é mole Quando a gente vai travar Aquela vontade Que a gente trava normalmente É aquilo é para ir lá E para o travão é para travar Não é para fazer vestinhas. Bum! E põe-se o pé em cima. Eu punho-o para em cima E aquilo travava Ao fim e ao cabo Demais do que ele devia fazer. Precisamente. Uma das coisas que pode impressionar Nestes carros Nesta geração que nós corremos É a capacidade de travagem. Não é às vezes o que o carro anda Com o carro trava E o carro curva E o carro curva Eles curvam muito, muito rápido. Sim, mas isso é a proporção Tem que ser Tem que ser Eu tive um kart Não tinha travão Era daqueles tipos dos flinsomes E eu com os pés É que andava Era com os pés Eu tive um desses E já levava com o piloto Que era o meu irmão Tipo Como é que se chama aquelas motos Que tem Massage de carro Não, o meu não O meu era Era um carrinho Tipo um kart Um fim e ao cabo Só que tinha pedais Vermelho Ainda hoje me lembro disso E eu conduzia E o meu irmão Que era mais novinho Também temos que ator Era o co Era o co-piloto Era o que vinha atrás Na altura era o co-piloto Hoje em dia Hoje agora já não é piloto Mas já foi piloto Durante os anos E ainda faz dois enganos De uma perninha Quanto é Há alguma Alguma nota maldada De repente Algum engano Que provoque Uma situação de frição Dentro do carro Sabes Miguel É assim Ao contrário Do que as pessoas pensam Nós temos muita calma Dentro do carro Aquilo não há gritos Muita calma mesmo O Ricardo é uma pessoa calma Eu sou uma pessoa calma E isso é muito bom Cá fora não Sim Aparentemente eu sou Mas dentro do carro Em competição A realidade é uma Entre nós Ninguém está a ouvir Nós já chegamos a cantar Dentro do carro Para vocês terem uma ideia Da descontração Mesmo em polém Cantar Como é que é a canção do Toi? É dentro do Toi Nós Pima Não, isso não é do Toi Nós Pima é poucas vezes Então é uma realidade Que as pessoas não estão à espera Pima dá uma porrada Não estão à espera Porque as pessoas pensam Que aquilo é uma grande tensão Lá dentro Não estou a dizer Que sejam todos os carros Lá dentro Sejam igual Mas nós primamos por isso Eu sou uma pessoa calma Ele é uma pessoa calma Apesar de parecer muito elétrica Mas é Lá enquanto estamos a fazer aquilo Nós estamos a divertir-nos Acima de tudo E depois é uma relação Prazer Prazer e cumplicidade Adrenalina Tendo adrenalina Muita adrenalina Não quero dizer Que sejas uma pessoa Que andas ali nervosa E depois é aquilo Que o Ricardo disse É assim O Ricardo tem que acreditar Não quero dizer Para se atirar para lá Mas é também Tem que acreditar Que o que eu vou dizer Ele faz Eu já andei com outros pilotos Que eu se calhar Não dizia Com esta vontade Que eu lhe diga ele As coisas Desta forma São muitos anos juntos Nós estamos Em plena evolução Prova a prova Nós temos sempre A evoluir Nós temos sempre A evoluir as nossas notas Estamos sempre A acrescentar mais um ponto Ou Aquele ponto Nós Atribuímos Um nome diferente Para aquela palavra Tão extensa A gente atribui Outro nome Que é para saber O que é que é Mas Se alguém ouvir Não sabe o que ele quer dizer Porque são coisas nossas É ouvir ao cabo A nossa linguagem No futebol Imagina No futebol Normalmente Há um jogo Tens o aspecto tático Da equipa Vocês têm Vocês têm mais estratégia Se calhar Do que tático Há muita coisa É assim Uma corrida As pessoas estão por fora Às vezes não se apercebem Mas é assim As condições climatéricas Influenciam muito O tipo de terreno Influenciam muito Nós antes de cada prova Nós temos testes Vamos tentar arranjar Um terreno semelhante Àquilo que vamos fazer Para tentar afinar o carro Nunca é no mesmo terreno Não podemos Não se pode Só se pode Por exemplo Andar dois meses antes Antes de saber O trajeto Da prova Podem ter a ideia Que será ali Exatamente Então tentamos sempre Arranjar um terreno Semelhante Para tentar ensaiar Ver Portanto Escolher um setup De suspensão Escolher o tipo De pneus Que vamos usar Todas essas coisas Mas depois Durante a prova Nós escolhemos Aquele setup Mas por exemplo Escolhemos um setup de seco E agora naquele fim de semana Choveu Já está tudo baralhado Claro Nós já temos que ter Aí já temos que ter um setup Já tem que ter um plano Nós temos um plano Que é para mudar o carro todo E acontece Nós mudarmos o carro Por exemplo Da manhã Ou da primeira Faz-se Os primeiros três troços da manhã Faz-se com um setup E chega-se a assistência E temos meia hora De assistência E naquela assistência A gente muda suspensões Barras estabilizadoras Mudamos o carro todo Também é melhor levares outro carro O problema é que o outro Era o número do valor Era o número do valor E nem era nada fácil E aquele episódio Que te fez desmanchar a rir Não há? Há tantos Há tantos Há tantos E não Engasgou Mas são tantos O escape engasgou Não, não É como aquela situação Que se passa às vezes em casa Que a gente ouve qualquer coisa E a gente não fala na altura E depois quando aquilo Pega fogo A gente vai para falar E tu num dia fizeste isso E fizeste o quê? Então bora E a gente não se lembra Vamos andar para onde dar Isto é assim Uma pessoa vai começar a falar E se calhar elas começam a aparecer Eu portanto Ainda agora Miguel estávamos a falar Precisamente Estamos a lembrar qualquer coisa antes E eu e o Ricardo Portanto nós corremos Já há cerca de dez anos juntos Portanto apesar de eu ter Vinte e seis anos de rally O Ricardo tem trinta anos de carreira Mas é assim Eu vou lhe contar Lembrei-me agora de uma Que ele também estava nessa corrida Mas não estava comigo Mas Ó passo Pico, pico, pico Aí há uns quinze anos Num rally do Algarve A chover E então Ou no final de um troço Toda a gente Geralmente o pessoal vai logo ver O tempo do outro Quanto é que tu fizeste Quanto é que tu fizeste Como deve ser Só estava a cagar nisso Só Calor Calor E então aquilo Quer dizer, foi desmanchar Foi o tema do rally E era um gajo Um gajo Azar Como vocês tiverem Muito Muito Só aqueles episódios que acontecem Que as pessoas não estão à espera Estão a cagar nisso Só se uma mulher Era igual Até aquilo Boa Isso aí Estava a levar Achei Que impressionante Mas é giro Que no final do troço Ninguém perguntou até Para se ninguém Viste o gajo Pois é, a ideia Pois é Não era uma coisa dos pássaros Um espantalho Não vou ser desenganado Era um espantalho dos pássaros Uma vez Aqui uma vez O Zé É pá E há gente para isso Para a brincadeira Pois é, é uma brincadeira E quantos Põe-se nusco Raba à mostra Para quando a gente Vem a passar Baixo as calças Mas são amigos nossos São amigos nossos Para fazer essas palhaçadas E despides Despides Completamente despides Atravessarem a estrada A nossa frente Só para a palhaçada Esquece Acontece, não é? Mas isso é mesmo Para a brincadeira É só uma brincadeira Não é para estar A atrapalhar nada É coisas quase internas Brincadeira Vínhamos no Clio Williams A treinar a Txera Foia E está um boi Um boi Do meu lado esquerdo Um nevoeiro Assim daqueles Pronto do nevoeiro E o nevoeiro Nunca é fácil E eu venho com os olhos Todos abertos E os dois que tenho Porque o outro Desversado está sempre Tapado na ganada Olha agora com o Covid Vai experimentar E muito bom E venho a descer Venho a descer E aquilo faz uma direita No meio dos equilíbrios Faz uma direita E pôs logo um gancho À esquerda Aí eu de repente Vejo a cabeça De um boi Fogo Ali à minha frente E eu desvi-me para a direita E faço logo à esquerda E digo Zé, tu viste aquele boi? Eu disse É um boi? Mas qual boi? Isso estava ali um boi, Zé Só pode E sai fim de um raio E ele pegando uma cabeçada Quase que lhe dava uma Quase que batia com o carro No boi Isso adeus E os adeus Bom, e fiquei com aquilo na cabeça Fui fazer a segunda passagem Para o trouxe O céu limpou Quanta gente chega Já não era boi Não, não Era um senhor boi Estava parado A ver a gente a passar Um bocadinho mais à frente Na curva Ele estava na direita E a seguir havia um gancho à esquerda O gancho estava do outro lado da estrada Na curva à esquerda A ver a gente a passar Mas um senhor boi E só ali está o gancho Ia bater palmas, se calhar Não estava a bater palmas Que ele não tinha os amigos para bater Senão ele devia estar a correr A ver a minha das paras Que ele apanhou Esse foi um daqueles episódios De apanhar susto Bater num animal é do pior Que pode haver num carro É pá É a mesma coisa com um cão Parte, parte, parte O carro todo Bem, aqueles carros Não vão ser Aquilética Não é de madeira Só se pode Era fácil A gente não é que em casa Fazia uma pecinha Solta outras Uma destas É para esta do boi Vou-vos contar uma Que é esta aqui Pronto Esta aqui Passou-se comigo E eu já sou conhecido Na madeira Como o professor da Uber Antes da Uber insisti lá Eu vou-vos contar Isto é assim Nós nas provas Enquanto estamos nas provas Estamos concentrados Aquilo corre tudo Como deve ser Mas quando a prova acabou Temos que ir festejar Claro Ah, isso é normal Não se bebe nada Não se come nada E vai-se deitar tudo cedo Sim Tudo igual Muito mais cedo Que os outros Foi ano passado Foi em 2019 Na madeira Então na madeira Acabamos lá em baixo Na baixa Lá naquilo tudo E aquilo já Amanhã estava a raiar Estava na altura De voltar para casa Estava na altura De voltar para casa E eu apanhei um Uber E fui para o hotel Do Uber No outro dia Estou a tomar o pequeno almoço Com o pessoal da minha equipa E diziam assim Epá, vinha um tempo de táxi É caro para caraças Dizem assim És burro, pás Vinhas de Uber Dizem-me assim Uber? Na madeira? E comecei o pessoal Todo a olhar para mim E assim E epá Mas já vim do Uber E comecei assim A puxar pela memória Epá, peguei na aplicação Parou o carro ao meu lado E eu fui para o hotel E o pessoal todo a gozar comigo Não sei o que mais Daí epá Passado umas duas, três horas Recebo uma mensagem No Messenger do Whatsapp Do Facebook Estavas bonito ontem à noite Não estáveis? E assim Então Levei-te ao hotel Nem a obrigar de seste Ainda o Uber Era um Uber Era um Uber Foi um Uber Foi um Uber Foi um Uber Não, eu acho que o tipo Como falar Eu estava a pegar na aplicação Para o prato Abriu a porta Então aparelho Chegou no hotel Viziu no hotel O outro desgançado Ele vai no hotel E ele chegou lá E saiu Como aqui lá Tem a aplicação Vai logo o pagamento Tchau, até logo Boa noite Nos rallys Mas na vida esportiva Também é boa Campeonato do Mundo de Cartos 1994 Córdoba, Argentina Eu era piloto oficial PCR E o que é que acontece? Pronto Nós europeus Ou seja quem for Saímos do nosso Habitat natural E vamos para fora do país E o que é que acontece? Como eu já tinha alguma experiência internacional Tinha já feito um Mundial No ano anterior De 93 Que não tinha corrido Assim tão bem Foi a primeira vez Que fui Entraspores No número 69 E fiquei triste Porque fui o primeiro A ser desclassificado Fecha o pior Porque só passava os primeiros 68 E eu fui o 69 Já viste bem Já viste que foi o castigo Não Ser desclassificado Nesse É do pior E tu Dizem que é a velocidade Bom bom 68 Ou 69 Faz pião Muito bom Muito bom E o que é que acontece? Estou na Argentina E estamos nos treinos livres Isto numa segunda-feira Que nós voávamos Sempre Uns dias antes E E normalmente No domingo Nós íamos ver a pista Fazia a volta A pista a pé Conhecer a pista Porque eu fazia sempre A volta A todas as pistas Que corri Com os cartes Desde as formas Na Europa Todas as pistas Que eu andava Eu fazia a pé Se o tamanho ela tivesse Eu fazia a pé Para ver Os corretores Os sítios onde passar Via A curva De frente Para trás De trás para a frente Via dos dois ângulos Porque olhares Daqui para lá É o ângulo Olhares É o outro E dá para tu Fazeres um desenho Da curva Diferente Daquilo que tu farias Só olhando para um lado E o que é que acontece? Estamos na Argentina Treinos livres E aparece à minha frente Outro piloto PCR Outro piloto PCR Que de onde é que ela era? Argentino Claro Mas Argentino Nós Nós os europeus Estávamos todos Com um andamento Muito forte E o campeonato da Europa É muito forte E quando nós vamos Para uma pista nova Independentemente dela Se é nova Nós andamos logo rápido Somos logo rápidos Fortes logo no início E o Argentino Que estava lá Pois visto tinha sido O campeão nacional Da Argentina Naquele ano Pois Entre aspas A gente correr só No nosso país Limita-nos Os horizontes Não se abrem Da mesma maneira E quando há uma dúvida Nós temos que tirar a dúvida E com quem tiras a dúvida? Lá não há professores A dizer Tá, faz assim Faz assim Antes não havia Hoje em dia já E eu o que é que acontece? Eu seguia-me um pouco Pelos outros O meu colega de equipa Era o Fisichella E o gajo Já era mais rápido que eu Também corri na classe superior E eu às vezes Quando tinha uma dúvida A gente treinava juntos E eu, buma Punha-me atrás dele Só para ver Estava aqui na frente dos olhos E não via Aqueles pequenos pormenores Que fazem diferença Uma décima, duas décimas Mas depois É decisivo O que é que acontece? Apanha-se o rapaz Desse piloto oficial Da PCR também Mas a Argentina Não vamos esquecer O número do Dele Por causa que eu fui Nesse ano Eu tinha sido no campeonato da Europa Aquele número Que era o 147 E eu chego atrás dele E assim que chego Para o ultrapassar Ele fecha-me a porta Em treinos livres E disse Este gajo não está bom Mas em treinos livres Está-me a fechar a porta Se isto fosse uma corrida Era diferente Tudo bem Tirei o pé Porque eu já sabia Que o meu mecânico Não gostava Que eu andasse a perder tempo Atrás de gajo Atrapalhar Tirava pé Perdiu uma volta Mas a seguir Já ia outra vez Claro Se pusesses na brincadeira Passas aqui Passas além Atrapalhas duas Três voltas E aquilo é para andar a sério Nem para andar a brincar Ora O rapaz Fechou uma porta Tirei pé Fui para trás Fui outra vez Apanhei outra vez Ele fechou uma porta Tirei pé Fui para trás Apanhei outra vez Ele fechou uma porta E o puma Fora Para ele de uma martelada Chegou para o lado da pista Só um tocozinho Só um tocozinho Chega Eu tinha Entraspás E ele saiu Para o lado da pista Adeus Saiu mas tornou a vir E veio-se pôr à minha freta outra vez E eu Já não Já deixei de ser Entraspás Passou a ser a sério Então É para ser a sério Então vamos aos dois Então vamos embora Comecei a apurrar do gajo Mas a apurrada Em qualquer Em qualquer sítio Sim Já não era só Para ultrapassar Era mesmo a apurrada Com o gajo E começa Começam A dar-me bandeira branca e preta De condição antidesportiva Claro Não podes andar ali à apurrada Com ninguém E com o número 109 E mostrava o número 109 E a placa Eu disse Mas Eu para mim Mas que é o número 109 Mas que é esses gajos Estão pavos Eu olhava para trás Não vinha ninguém atrás de mim A afrentar o 147 Que era o 109 Era eu Só que eu não me lembrava Do meu número Não é para o Rai Mas isso é daqueles casos Que acontecem Claro É agora só apanhar aqui esta Deixa-me só Não te esqueças Do que vais dizer Não te esqueças Mas não te esqueças Durante uma semana Durante uma semana Tem peso para quem? Vocês pesam-se? Pesamos pois Tem o peso mínimo Sempre E cada vez que nós vamos para a pista No campeonato do mundo Cada vez que nós entrávamos e saímos da pista Éramos pesados É o peso do kart É o peso do kart com o piloto O peso total Era 7,60 kg Se não me engano Na altura E tínhamos todos Menos que isso Não podemos Muito bem Está fechado o Bar Sport TV Primeira parte Com o Ricorte 12 E com o José Teixeira Estamos aqui no Algarve Onde iremos regressar Já durante a próxima semana Para mais histórias Desta dupla de campeões Sempre pronta Para nos contarem Novas histórias De uma modalidade Ou de umas modalidades Muito interessantes E que será sempre Muito útil Continuarmos aqui Atentos A seguir Conto consigo Estaremos de volta Para a semana Como eu disse Continuo com A Sport TV Mais Isto é um parabéns E eu estou assim Com a cabeça em baixo A agarrar na embreagem Que a embreagem fica na mão esquerda Não tem embreagem de pé Nos cartes já na mão E meto primeira E assim que levanto a cabeça Vejo uma luz Meu amigo Com licença Aqui vai o Ricardo Tidósio Zuma E vai ele E estou a discutir No arranco Ultrapassa aquela gente toda E discuto Na primeira curva O lugar com o primeiro E aos toques assim E aos toques ao outro E eu em primeiro Bandeira vermelha E eu penso Bandeira vermelha Mas bandeira vermelha porquê? Pelo pensar Ai Eu vou pensar Ai E arranquei com o vermelho Mas eu vi uma luz acesa Eu não vi o que era Eu lavo uma luz acesa Aquilo é para arrancar E na segunda E na segunda E na segunda Obrigado.